Oi, pessoal, tudo bom? Hoje eu vou mostrar os temperos ideais pra gente fazer uma costelinha suína em casa, que eu tenho feito ultimamente, é uma carne que tem um preço legal, eu tenho usado mais do que eu usava antes e eu descobri, pra mim, os temperos perfeitos, tá? Então, pra começar, eu pego esse limão cravo, óbvio que você pode usar qualquer limão, tá? Mas o limão cravo é muito saboroso. Então, como eu tenho uma árvore aqui em casa dele, pra mim é super fácil, né, de tê-lo. Eu espremo ele bem suculento, tá vendo? Agora eu vou colocar os temperos secos, um pouquinho de sal. Essa é uma carne que você pode deixar ela temperada bastante tempo antes, tá? Uma carne que se você conseguir deixar um dia antes, ela fica deliciosa. Eu dificilmente consigo, eu sempre falo isso, né, porque eu não tenho uma programação, assim, muito certa do que eu vou fazer. Então, eu acabo decidindo sempre no dia, mas quando a gente se programa, é sempre legal, né, dar essa marinada antes, deixar a carne curtindo. Essas carnes que são mais resistentes, ficam super macias, vale super a pena. Então, aqui eu fiz um pouquinho de lemon pepper, vou usar meu alho temperinho em pó, que eu gosto bastante, meu temperinho limão e ervas, que eu também gosto bastante. Um pouquinho de azeite. E aí, um toque que eu tenho em casa, que eu usava, na verdade eu usei algumas vezes e não gostei, que foi a fumaça líquida. Eu coloquei em picanha, eu coloquei em maminha e pra mim nunca ficava um gosto gostoso. Na costela fica perfeito. Então, pode colocar a fumaça líquida se você tiver. Tem ela em pó também, vale a pena colocar, tá? Fumaça líquida. Eu já vi vendendo no mercado, não sei se na feira você encontra, mas tem em alguns lugares. Agora eu vou deixar essa costela descansar por uma hora e aí ela vai pro forno. Eu volto pra mostrar pra vocês. Bom, minha costela ficou um tempo na geladeira. Agora, você tem duas opções. Ou você deixa ela da forma que está, tá? E só põe direto papel alumínio. Ou você coloca um molho barbecue, que eu particularmente gosto muito. Ele é doce, tá? Ele dá um adocicado. Ele é bem defumado também. Mas eu gosto, eu acho que fica muito saboroso. Então, eu vou colocar. Eu vou colocar bem aqui em cima, assim. E aí, depois, na hora de servir, eu coloco também na mesa, né? Se alguém quiser pôr mais, coloca. Vou dar uma espalhadinha. Meu forno já está pré-aquecido. A gente vai começar com 180 graus. A gente quer cozinhar essa costela no papel alumínio durante uns 45 minutos, nessa temperatura mais baixa, porque a gente quer que ela cozinhe bem por dentro. E depois a gente vai dar uma aumentada na temperatura, tirar o alumínio pra deixar ela bem dourada, bem tostadinha e deliciosa. Papel alumínio, parte brilhante pra baixo, tá? A parte brilhante é sempre pra dentro. Fecha bem. É importante que fique bem fechadinha, tá? Pro vapor não sair. Aí a carne vai ficando bem mais saborosa. E agora eu vou colocar no meu forno a 180 graus por 45 minutos e a gente já volta. Depois dos 45 minutos, você tira o papel alumínio, dá uma regada com o próprio caldo e volta pro forno pra mais 45 minutos a 200 graus. E está pronta. Olha só. Que perfeição. Agora a gente vai colocar em uma tábua pra servir ela cortadinha. Eu prefiro servir assim, eu acho mais confortável pras pessoas comerem. Gente, é assim, perfeita. Ó, tá super suculenta por dentro, tá vendo? Ela não fica seca. Deixa eu mostrar isso. Porque eu peguei a pontinha, hein? Olha aqui, ó. Dá pra ver a suculência, né? Ó. Hum! É perfeita. Olha isso aqui. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima! E aí E aí